Um dos temas que gerou intenso debate nas sessões extraordinárias da quarta-feira, 16 de março, foi a proposta da Prefeitura de dar 0% de reajuste ao funcionalismo público. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, foi a primeira a criticar a intenção do Executivo e propôs uma audiência pública. Eu conversei com o presidente da Comissão de Funcionário Público porque deve ter audiências, chamar os servidores, essa casa é a casa do povo, portanto tem que estar aberta a vereadora Carol, Karina, para discutir com aquele que interessa e quem interessa no caso são os servidores públicos. O vereador doutor Lércio Sandes, do União Brasil, criticou o índice do reajuste e defendeu que a Câmara rejeite a proposta. A gente viu essa semana aí a falácia de que o reajuste dos servidores me parece que será 0%. Enquanto isso, senhoras e senhores, a cidade de Santo André teve uma recomposição salarial de 14%. Guarulhos, com o aumento da arrecadação, fala-se em não recompor o vencimento dos servidores e ao mesmo tempo propõe um PDV, isso é uma baita contradição e que este legislativo não pode ser omisso, não pode ser veniente. Para o vereador Leandro Dourado, do PDT, o reajuste deveria repor, pelo menos, as perdas inflacionárias. O reajuste salarial, questão de falar 0%, é tudo uma mera especulação por enquanto, mas se a gente for pegar a inflação que a gente teve só no ano de 2021, a inflação foi de 10,6%. Se a gente for pegar o IPCA, por exemplo, também, de 2020, também foi 10,74%. Já agora, em 2022, já está subindo já de 5,65% para 6,45%, conforme um relator do Banco Central. Ou seja, é inadmissível também a gente falar 0%. Tem que acompanhar, no mínimo, no mínimo, a inflação. O vice-líder do governo, Geraldo Celestino, do PSC, apontou que a previsão de reajuste zero tem a ver com o aumento de gastos com o pessoal, devido à entrada das terceirizadas nesse cálculo. Nós temos um limite de gastos com funcionário público, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, vereador Lércio Sandes. E a legislação mudou. Hoje, todas as empresas terceirizadas do município, senhor presidente, Fausto Miguel Martelo, o que é gasto com a terceirizada, também está incluída nesse índice agora. A data base do servidor público é 1º de maio. Nós estamos hoje, no dia 16 de março. Haverá outras rodadas de negociações, haverá muitas conversas. O prefeito está aberto ao diálogo, mas temos que ater na questão do limite que diz a lei de responsabilidade fiscal. Tchau. 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 Tchau.